Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rivas, estamos aqui de volta no canal com mais um vídeo gameplay da nossa série de Diablo 4. Bora continuar aqui então, exatamente de onde paramos, só que antes... Vamos mexer nessa build aqui de novo, nessa build horrorosa, misericórdia... Ai, 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 eu não aguento mais devolver esses pontos. 15 mil! Meu Deus! Vamos lá. Pega um pontinho aqui na seta, pega no próximo aqui também. Cara, não tinha necessidade de subir esse negócio, mas eu vou pegar aqui pra subir a mana, que vai aqui, né? A gente vai pegar aqui a bola de fogo, pega aqui e joga pra cima. Depois a gente vai jogar essa bola de fogo aqui o máximo possível, tá? Vamos jogar aqui, joga aqui, aqui também. Agora, seguinte... Podemos maximizar aqui um pouco a bola de fogo. Mais um, por favor. Hidra! Eu tô pensando em trocar a Hidra, né? Cara, foi uma decisão muito de cavalo usar meteoro junto com parede de fogo, cara. Mas tudo bem. Vamos pegar aqui, alinhamento dos elementos e vamos pegar aqui, ó. Usar uma recarga consegue... Concede 10% da sua vida máxima. Pega 3 aqui. E... Pode pegar uma Hidra também. Hidra também que me diz inimigos que causam dano adicional. Depois de transferir um acerto crítico. Usar uma recargação de sangra. Cara, eu acho que esse aqui é o melhorzinho, hein? E agora... Pode pegar aqui... Tudo aqui. Pega pra cá. Cara... Mais o quê? Antes que eu faça besteira... Cara, eu precisava pegar uns pontos aqui. Eu precisava pegar aqui também. Proteção potente. Temos 8 pontos. Precisava pegar aqui. Sobre a piromancia a causa de dano aumentado. Aham. E agora? Agora começa a apertar a parada. Se eu quiser devolver só esse pontinho aqui. Posso? Posso. Beleza. Vou me arrepender. Depois fica fácil da gente... Arrumar esse negócio daqui. Cara... 7 pontos. 3, 4, 5... 4, 5, 6, 7... Foi 4. Dá pra aumentar esse aqui. Esse aqui já foi. Hum... 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 Cara... Vamos tacar aqui, ó. Escudo. Hidra no máximo, cara. Tô quase tacando a nossa hidra no máximo. Hum... Esse aqui é o canhão de vidro. Precisava disso aqui também, né? Toma mais dano, mais causa mais dano. Hum... Mais um nível aqui. A gente pega... Nossa habilidade máxima aqui. Se eu dou no acerto crítico. E aqui não é aumentado em 5%. Hum... Tá. Guys, deixa eu conferir meu volume aqui. Nossa! Meu volume nos 50. Por isso que eu tô vendo que tá alto pra caramba. Pronto. Resolvido. Acho que no jogo, no vídeo em si, vocês não vão nem reparar, não. Porque eu sempre faço uma diferenciação, né? Na altura do som. Do microfone pro... Pro som do jogo. Ai, 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 ai. Um, dois aqui. Mano. Cara, acho que eu vou devolver esses pontos aqui, ó. Depois eu distribuo isso aqui. Em um outro momento. Hum... 3 de 5. 5 de 5. Caramba, velho. Taca aqui. 5. Aqui embaixo aqui ainda não foi. Pronto. Taca aqui na hidra. Agora não, ainda não? Rapaz. Maestria da conjuração. Canhão de vidro. Canhão de vidro. Depois de lançar a habilidade não básica, você recebe duas pessoas de resistência a todos os elementos. Isso aqui é interessante. Não tanto. Dá pra... Dá pra... Mas dá pra pegar. Canhão de vidro aqui é consideravelmente interessante. Proteção aqui também. Acho que eu vou pegar o canhão de vidro, cara. Pega o canhão de vidro. Pega aqui embaixo. O golpe de sorte. Dessa vez eu não peguei. Temos um ponto sobrando. Acertos críticos. Cinco, cinco. Aqui também tá no máximo. Pega esse aqui. Tira isso aqui. Flamejante. Matar o inimigo que está aqui, mas não aumenta a mana. Eu preciso de mana, cara. Não sei se eu taco aqui, ó. Mana máxima aumentado. Cara, vai no canhão aqui mesmo. E aqui nos encantamentos, a gente vai colocar... Bola de fogo e parede de chamas, tá? A Hidra também é interessante, tá? Eu não queria não, mas infelizmente eu vou voltar a usar a Hidra, porque a Hidra é roubada. Tá, vamos lá então. Partiu. E ao longo do gameplay a gente vê, né? A grande diferença aqui. Cara, eu precisava liberar um pouco esse inventário. Em outro momento a gente faz isso. O que ele levou? Pega minhos do arquivo proibido. Ele pretende evocar um mal inferior. Ele o quê? Qual deles? Onde? Ah, não sabemos, é claro. Elias pode cobrir as estepes de sangue, mas um inferior pode dizimar o continente. Ou pior. Venha. O demônio de estimação de Elias está lá dentro. Reze para que nos leve a ele. Talvez você seja muito jovem. Os males supremos você deve saber. Diablo, Mephisto e Baal. Os inferiores são os familiares corrompidos. Asmodan, Belial, Andariel e Duriel. Todos assolam a humanidade desde os primórdios. E terão prazer em fazer isso mais uma vez. Ele me fez perguntas intermináveis e intrometidas. Honestamente, eu deveria me preocupar mais com o seu passado. Confiar em alguém tão ligado a Lilith é um grande risco da minha parte. Algo que não subestimo. Estava protegendo aquele tolo. Gembar? Isso é trabalho de Elias. Mas onde ele está? A resposta está no estômago. Credo. Isso é delicado. A mão macia de um nobre. Elias teria que alimentar essa coisa com algo além de botas nobres. É o filho de alguém. Ou filha. Devemos queimar demônios. Isso é errado. Ah. Este medalhão tem o brasão do governante da Casa Real de Gulran. Ex-governante. É claro. Já chega, velho. Os mortos merecem respeito. Os mortos não merecem nada quando os vivos correm perigo. Agora Gulran tem um novo governante graças a Elias. Os mortos podem não ter valor para você. Mas este medalhão pode trazer paz a quem está de luto. Está bem. Se quisermos encontrar Elias, também devemos viajar para Gulran. Encontre-me lá. E bem rápido. Para baixo. Ah, e evite os portões da cidade. Muitos canivais. Vá para os penhascos. Encontraremos ajuda lá. Ele vai andando, será? Nessa velocidade. Você está doido? Vou na frente. Só descer aqui pela... Pela estradinha. Cara, bem legal o encantamento do... da bola de fogo. Da bola de fogo. Quero ver isso assim acontecendo com maior eficiência. Com vários e vários inimigos. Preciso de tempo para preparar isso. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal aqui. Os pessoal todos se explodindo, mano. Muito massa. Inimigos, cadê? Vai acabar. Oh, um jogador aqui. Estou sem mana. Ainda não estou pronto. Caraca, olha os caras explodindo, mano. Que massa. Que cajado não é tão bom assim. Não estou pronto. TESOURO SELADO Upa, amo. Muito bom. Hum... Mobilizar inimigo. Cara, acho que eu vou focar essas passivas aqui do fogo. E depois eu mexo com esses tipo canhão de vidro. Essas outras, entendeu? Essas elementais. Na verdade, eu vou tirar essa aqui e fazer isso aqui, ó. Pronto. Tipo, não é muita quantidade não, mas é alguma coisinha. Nossa, mano. Eu não estou usando... Eu não estou usando as habilidades. Eita! Tem... A gente pegou uma missãozinha secundária aqui. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Vim aqui na cidade. Quebrar um pouco de item. Eu não estou usando as poções, cara. Vamos usar o Elixir. 30 minutos. Ele é excelente. Hum... Cara... Boa reciclagem. Tá positivo, mas eu vou quebrar. Escudo flamejante. Quebra. Pronto. Vamos voltar lá. Vamos fazer essa missão secundária aqui rapidão. Que a gente pegou um... Negócio selado. Acho que é só ir ali... Limpar a área. Ó... Tá logo aqui em cima. Ainda não estou pronto. Preciso de tempo para preparar isso. Nossa, mano. Ó... Pronto. Usei. Tá me esquecendo de novo. Desculpa. Preciso de tempo para preparar isso. Anhigo o que tem lá? Não está pronto. Nem estou pronto. Não estou pronto. Eu não estou pronto. Eu não estou pronto. Nossa, mano. Os carinhas tudo se explodindo. Estou sem mana. Onde está você? Tem que matar mais. Tem que matar mais. Tem que matar mais. Tem que matar mais uma vez. Tem que matar mais. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fogo, dois para todos os atributos. Cara, essa luvinha aqui é melhor. De fato. Bom, vamos voltar para o objetivo. Ainda não estou pronto. Opa. Rapaz. Rapaz. Não dá nem pra interagir com esse cara Pelo menos não ainda Preciso de tempo para preparar isso Ainda não estou pronto Os caras ganham e ficam só o esqueletinho O cara aqui não tem saída Acho que o Lorat tinha falado alguma coisa pra mim Evitar esse lugar aqui por conta dos canibais Eu tô passando... Querido Olha isso, mano Esse lugar bem tem cara de ser lugar pra boss fight Oxe Lugar fechado Não, aqui ainda vai ter alguma coisa Não é possível Estranha do lugar estranho Nossa Esse lugar brotou toda a minha cara aqui Opa Eles explodiram tudo Nossa Nossa, mano Me bate e me deixa E me estuna É Não é possível É 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 Opa Olha esse elmo Olha só, rapaz Ele é bem melhor que o meu, hein Sim Atributo Resistência a gelo Dois graus pra hidra Se ficar ferida enquanto estiver sob o controle de grupo Você se torna implacável por quatro segundos Ah, mas eu vou trocar Pronto Caraca, mano Que lugar difícil de chegar, hein Preciso de tempo para preparar isso Preciso de tempo para preparar isso Oh, isso aqui Oh, o bichinho aqui Vou ter um tacão Preciso de tempo para preparar isso. Preciso de tempo para preparar isso. Ok, rápido, velho. Ele vai fugir. Quase. Cadê ele? Ele fugiu. Safado, mano. Bicho safado, velho. Vou tentar pegar o rastro de ouro que ele deixou. Não faço ideia de que lugar é esse. Mas eu acho que ele fugiu. Vou meter o pé. Ah, ele veio para cá, cara. Olha isso. No meio da encrenca ali eu não vi. Mano. Essa bola de fogo é muito boa. Tá doido. Descer agora, né? É. É. Tá doido. Devei. É. 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 Tá doido. É. Eu tinha uma chave, né? Busy, busy. É, não é tão bom assim. Um pessoalzinho aqui. Resgatar ponto de habilidade. E é só. E agora? A cada um segundo você recebe 0.3 de cura de sua vida máxima por cada inimigo próximo que estiver queimando. Nossa. Que bom que veio. Pena que não trouxe um exército nem materiais para o cerco. Elias está aqui? Foi para o palácio, sem dúvida. Atrás da alta muralha, com os portões trancados. Não podemos passar. Você sabe quem pode. Zolaia. Ai. Quantas mensagens eu enviei? Há quanto tempo Oiyun está desaparecida, presa com aqueles açougueiros? Ela pode ser a única pessoa que sabe sobre o túnel. Se ainda estiver viva. Se esse túnel existir mesmo. Você não confia em mim? Claro que não. Você é uma ladra. Foi útil anos atrás, é verdade. Mas está claro que você tem algum outro motivo para buscar essa Oiyun. não é da sua conta. Se eu fosse procurar Oiyun, por onde começaria? Ela tem uma casa na Praça do Mercado. Deveríamos ter nos encontrado lá. Mas não consegui me aproximar. Tente voltar com vida. Não tenho certeza se essa Oiyun é um animal. Mas talvez você possa provar o condenado. Descer aqui. Não tenho um pouco de fé, ao menos desta vez. Só antes. Deixa eu dar uma olhada aqui. Preciso de tempo para preparar isso. Só um lugar mesmo. Esse pessoal mora. Um pessoalzinho que mora aqui, parece. Ou estão aqui fugidos, né? Um negócio que eu achava muito massa no joguinho Fate. E provavelmente vocês não fazem ideia que o jogo é esse. Que é tipo um Diablo também. E o Torch Light. É que você tinha algumas armas. Que elas tinham uma... Um encantamento de um elemento. E aí, por exemplo, essa varinha aqui na minha mão. Ela ficaria pegando fogo, né? Ficaria incandescente. Eu achava isso muito massa. Encontrar a Praça do Mercado. Nossa, cara. A build ficou muito melhor, guys. Esse negócio de ter duas habilidades pra... Não, com certeza... Eu não olhei os comentários do vídeo ainda não. Que eu tô meio agarrado. Mas certeza que... O geral vai comentar isso aqui. Duas habilidades pra gastar mana não vale a pena. Me custa mais. Hein. Hein. Des Ifava. Aontece. Nossa, que dano chato desse bicho aqui. Vamos! Preciso de tempo para preparar isso. Preciso de tempo para preparar isso. Preciso de tempo para preparar isso. Vamos! 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 Cara, tinha algum outro caminho para fazer? Tinha! Vamos voltar? Ah, só para ver o que tem lá. Vamos! 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 Pode ser que não... Acho que não vai ter nada lá. Ainda não estou pronto. Eita! Ah, tá. Não. Aqui é de onde eu vim. Nossa, e não era nada, mano. Era um beiquinho à toa. Hum. É, mano. Estou chegando. Vou ficar com a garganta meio zoada, velho. A garganta está começando a ficar dolorida. Cara, é aqui mesmo. Vou descer aqui, só para eu ver embaixo. Hum. 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 Cara, olha o tanto de dano que esse bicho causa, velho. Não estou pronto. Eu preciso de tempo para preparar isso. Não vou estar aí. Hum. Ai, não vou ter. E não estou pronto. Hum. Bandagens... Ok Tá preso Ainda não estou pronto. Ainda não estou pronto. Ainda não estou pronto. Está doido. Preciso de tempo para preparar isso. 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 Ainda não estou pronto. Eu vou voltar lá no objetivo porque eu estou rodando isso tudo e provavelmente eu não vou achar nada nem ninguém lá. E aí eu vou ter que ir lá ver que não tem ninguém e continuar procurando. E aí eu vou acabar travando o meu objetivo por isso. Preciso de tempo para preparar isso. O corpo está destruído pelas semanas debaixo do sol ardente. Um dos muitos guardas espalhados pelo mercado. Deve ter lutado tanto por suas vidas. Esses pobres almas nunca tiveram chance. Ainda não estou pronto. Tempo dar uma volta e subir de novo. Preciso de tempo para preparar isso. Preciso de tempo para preparar isso. Não, não, não deixe que me peguem. Obrigada, obrigada. Você viu uma pessoa chamada Oyum? Eu, eu não sei. Os canibais estão reunindo as pessoas. Matando, devorando. Mas levam embora alguns. Para as prisões, ouvi dizer. Por que esses monstros manteriam algumas pessoas vivas? Nas prisões, talvez haja uma chance de Oyum estar viva. Ó. Mas... Cheio de uma variedade de bujingangas. Uma daga simples. Algumas moedas. E uma mecha de cabelo escuro amarrada. Ou uma fita azul. A maioria das páginas estão manchadas de sangue. Os registros legíveis falam sobre canibais tomando a cidade. Na última página, Oyum escreveu. Ela não virá. Ela não virá. Rezo para que isso signifique que ela conseguiu sair. Vai. 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 Vou mudar o encantamento aqui Não, 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 não Vou mudar o encantamento Da parede de fogo A caídra Só pra gente testar aqui um pouco É aqui, né Ainda não estou pronto Eu ia chegar aqui e provavelmente eu ia ficar travado Eu não ia conseguir fazer muita coisa Dá pra subir aqui Não, 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 não Opa Toma Preciso de tempo para preparar isso Ué Dava pra entrar de um jeito ou de outro Ainda não estou pronto Nossa, entra lá, bicho Eu clico para ele andar Mas se você clicar próximo ou perto, né Do... Alguma coisa de interação Ele fica ali Toda vida se deixar Não, não, não Não, não, não O que é isso? 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 O que ébrado aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Espera aí Troca É 300 Aí, ó Aí fica as duas, tá vendo? Que loucura Preciso de tempo para preparar isso Ei, eles Ficam mais fortes Comendo a gente A nossa carne Não é maravilhoso? Ah, com certeza Não, não Ainda não estou no ponto Posso comer mais Engordar Meu gosto ficará melhor Não acha? Por favor, deixe-me comer mais Queridos Nada aqui Saiu um olho Caiu um dedo inteiro Recheando bem A torta do açougueiro Pessoal já está Insano Aqui, mano Insano Insano Ah, eu não Eu não vim para a cidade Que É a única Que a menina Não pode me ajudar, né? A Ferreira aqui, ó Ela não vai quebrar minhas coisas Nossa, mano Aí se me fode Parece bom Parece bom Não tem jeito, né? Então A gente vende Ainda não estou pronto Fazer o que? Cadê o meu armário? Batista Tá aqui Pronto Pronto, já vai dar uma aliviada Já no Nosso inventário Guys Era para a gente estar Encerrando esse vídeo, tá? Só que eu não sei O tamanho desse rolê aqui, cara Vamos continuar aqui Vamos empurrar esse vídeo Mais um pouco Tá aqui Quem? Quem está aí? Você Você não é ele Quem é você? Os cortes Pararam e eu achei Achei que ele viria atrás de mim em seguida Sua amiga Zolaia me enviou Ela Ela ainda está aqui? Você a verá em breve Precisamos passar pelo mercado Eu Eu conheço outro caminho É mais seguro A antiga ala da prisão Foi selada há anos Depois de um terremoto Uma água aqui Gás Vambora De onde vieram os canibais? A parede à frente Costumava ser a entrada da antiga ala da prisão Você consegue invadir? De onde vieram os canas O que é isso? 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 O que é isso?